Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Fornic, estudante do curso de Filosofia aqui pela PUC. E venho partilhar um pouquinho com você sobre a minha experiência missionária no norte do nosso Brasil, lá em Porto Velho. Fomos visitar uma região ribeirinha. Fiquei lá por três semanas e pude conviver um pouco mais com as pessoas, vendo o que acontecia com elas, como elas vivem, o que elas sentem, o que elas fazem da vida para também se sustentar e qual é a visão de sentido da vida que as pessoas também têm. O que mais me fez sentir, assim, com paixão, foi ver que a realidade deles é extremamente diferente da nossa. E não quer dizer que a gente tem que ser indiferente a essa realidade, a gente dizer que o problema é só deles, que a gente não tem nada a ver com isso, nós aqui do Sul somos uma coisa lá, eles vivem a realidade deles. Sim, eles vivem a realidade deles, só que nós temos que nos preocupar também na qualidade de vida dessas pessoas e também o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Hoje, a gente pode pensar também em cuidar mais da casa comum, assim como pede o Papa Francisco no sino da Amazônia. Isso faz com que a gente possa também cuidar da nossa rua, da nossa casa, dos nossos amigos e olhar para eles e não sentir a indiferença, mas sim sentir que ali tem uma pessoa que também é como a gente e faz com que a gente tenha uma vida melhor e ele também.